Beleza? Vamos lá! Bora falar do Coritiba, então? Um dos principais nomes da vitória do Coritiba contra o Atlético Goianiense foi o goleiro Gabriel, né? Que estreou com a camisa coxa branca neste final de semana. A primeira impressão foi a melhor possível. O jogador foi decisivo na vitória do Coritiba e já agradou bastante os torcedores. Pra muita gente, jogar como goleiro é fácil. Ficar ali parado embaixo da trave, esperando a bola vir. Mas não tem nada disso. É a posição mais difícil de um time de futebol. Imagine, então, pra quem há 10 anos esperava o momento de atuar na terra natal. Não que o Gabriel Vasconcelos, novo camisa 1 do coxa, tenha nascido em Curitiba. Ele é natural de Unaí, em Minas Gerais. Mas jogar no Brasil depois de uma década de carreira na Itália era um sonho pra ele. É um momento pra mim muito emocionante, porque depois de 10 anos fora, voltar, estrear em casa, estrear diante dessa torcida maravilhosa, foi algo assim, foi melhor do que eu imaginei. Contratado na janela do meio do ano, Gabriel teve problemas médicos que o impediram de estrear mais cedo. Nas duas rodadas anteriores ficou no banco, mas segundo o técnico Guto Ferreira, tinha chegado a hora de trocar muralha por Gabriel. Eu até me senti constrangido, mas o preparador de goleiro colocou a situação de que era o momento do Gabriel, até porque o Gabriel veio pra isso, né? Então, eu respeitando o profissional que tá trabalhando do nosso lado, que é responsável pelos goleiros, botei o Gabriel. Depois de uma série de falhas, Muralha chegou a perder a posição para Rafael Willian. Recuperou o espaço e passou a ter boas atuações, mas não o suficiente pra manter Gabriel no banco. Faço menção aqui ao nome do Muralha, que é um cara espetacular, um cara que tem me ajudado desde o início, eu também tenho tentado ajudar, porque a gente trabalha em prol do Curitiba. Com o novo titular na meta, o desafio ao viver de agora é vencer fora de casa. Sábado contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o Verdão tenta deixar de ser o único time do Brasileirão que ainda não ganhou como visitante. Vamos trabalhar forte, como a gente trabalhou essa semana, talvez até mais forte ainda, não sei se tem como, mas acredito que sim. E pra gente ir pro Rio de Janeiro e tentar essa continuidade que é tão necessária. Contra o Atlético Goianiense, foi uma estreia com pelo menos três defesas importantes e vitória no marcador. Agora, a expectativa é que o cartão de visitas tenha sido só o primeiro passo de uma sequência de grandes atuações. A minha felicidade maior é ver esse resultado, é ver a alegria agora chegando no vestiário e ver a torcida feliz. Só que como eu falei, o importante agora é a continuidade. Muito legal, né? A torcida gostou dele, né? Não, e legal a história de superação, o cara estrear, assim, depois de tanto tempo que teve esse problema aí, né? Essa contusão e voltar, assim, estrear tão bem, né? Exatamente. Muito bacana. Boa sorte pro Gabriel e a gente volta amanhã.